Bom, vamos lá. Aí, a outra coisa é, por que o estoque não bate? Está ok? Alguém aqui tem algum estoque que é 100% bate? Pode levantar a mão. O seu bate 100%? Nossa, eu juro que ia fazer uma visita lá. Então, está bom. Porque o estoque é a coisa mais simples que tem, é a conta mais simples que tem. Eu tenho que somar e eu tenho que subtrair. É mais ou menos, ou entra ou sai. Então, do ponto de vista de controle, seja esse controle no caderno, no Excel, ou num sistema, num RP, vamos dizer assim, não é difícil acertar. É muito fácil, porque a conta é muito simples. Então, basicamente, o que eu quero dizer é, são processos que não são pensados que fazem com que a gente se perca. Então, assim, comprar e vender são as coisas mais simples que tem. Mas a empresa não vive só disso. A gente tem situações de devolução, de remessa, que eu estou mandando um beneficiamento para colocar uma fivelinha naquele sapato que eu vendo, e depois essa mercadoria tem que voltar. E aí, como é que é o controle dessa entrada e de saída? O retorno disso. A entrada na nota fiscal. Então, quando a gente compra um produto no fabricante, isso é lei, a nota fiscal é uma nota fiscal eletrônica, vem um XML, um arquivo, que está dizendo o que tem na nota. Se eu estou usando um sistema, muito provavelmente esse sistema tem que ter a funcionalidade de importar esse XML. Só que se eu assumir que na nota fiscal, no XML, é realmente o que veio no físico, já comecei a me perder aí na história. Então, eu tenho que ter uma conferência que ela começa por volume nas caixas, e depois abrir a caixa, saber se o que está lá dentro é realmente o que eu comprei, bipar o produto, fazer um processo de check-in com código de barra, se o produto não tem código de barra, vocês têm que gerar um código de barra próprio para poder ter o controle disso. Então, são os processos que a gente vai determinar que é o que faz com que não bata. E se todos os processos estão definidos e o estoque não bate, só sobrou uma coisa. Estão te roubando. Não tem outro jeito. Está ok? Se tudo está monitorado, e certinho, e o estoque não bate, alguém está desviando a mercadoria. Aí tem que pensar em segurança, em câmera, enfim, um monte de coisa. Está ok? Então, vamos lá. Então, como é que a gente resolve? Processo, foi o que eu falei até agora, e é de extrema importância a questão do inventário. O que é o inventário? É contar o meu estoque. Fabiano, mas eu trabalho eu, trabalho a minha esposa junto com a minha mãe, vamos dizer assim, e a gente está na correria o dia inteiro. Olha o estoque aqui, como é que eu vou contar? Então, é importante que a gente faça, nem que eu não conte o estoque todo, mas eu faça um inventário cíclico, um inventário parcial. Eu pego só uma marca, pego só uma prateleira, e, periodicamente, eu vou contando. E isso, dentro do e-commerce, ele é mais sensível ainda. Por quê? Porque o cliente que compra da gente, ele confia na gente. Então, ele paga primeiro, e depois ele fica torcendo que a gente entregue a mercadoria para ele. Então, é uma relação de confiança. Se eu vendi e cobrei o cliente, depois eu não tenho a mercadoria para entregar, vai ficar mal, vai dar reclame aqui, vai dar procom, vai dar insatisfação do cliente. Então, eu selecionei aqui dois pontos, que são processos, e a questão do inventário. Tem que contar, senão vai dar problema. Está ok?